Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Isabel, sou artesã, sou gaúcha. Hoje eu tô trazendo um vídeo bem diferente pro canal, porque eu preciso explicar pra vocês o que tá acontecendo, tá bom? Mas antes de falar sobre o que tá acontecendo, gostaria de pedir pra você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo que eu posto, tá bom? Vamos lá então, pra quem me acompanha aí no YouTube, já sabe que eu tava esperando receber o dinheiro do YouTube, já ia fazer um ano já, e eu não consegui receber, recebi uma parcela só, e a parcela atrasada não tava conseguindo, eu sempre digitava alguma coisa errada e não tava dando certo. Mas graças a Deus, né, semana passada deu tudo certo, então pra falar pra vocês que eu estou muito, hiper, mega feliz, porque recebi todos atrasados, graças a Deus e a vocês. Vocês têm uma parcela, cada um de vocês, em todos, todos que assistiram o anúncio, que participam das minhas lives, que são membros do canal, as pessoas que dão, né, também super chat. Eu agradeço a todos, todos, vocês fazem parte desse sonho que vai ser realizado. Por que que eu tô mostrando essa peça aqui? Essa peça aqui é um quarto, né, que a minha filha morava, a minha filha não, a minha neta morava aqui comigo, né, então tinha esse quarto aqui. Como faz anos que ela saiu daqui, ó, não mora mais, esse quarto ficou inacabado, gente, ó, ele não tem reboco, ó, ele não tem reboco, tá? E ele não tem piso também, ó, ele tá no contrapiso, tem, inclusive, aqui tá todo descascado, ó, aí como é que tá? E eu, sabe, sempre tive um sonho, né, de finalizar esse quarto, né, e agora, graças a Deus e a vocês, né, eu vou finalizar esse quarto, vou colocar o reboco, né, vou colocar piso e vou transformar no meu estúdio, né, pra quem não sabe, né, Eu gravo na minha cozinha, então agora eu vou ter um estúdio, se Deus quiser. É, essa semana eu já tava meio assumida, porque já tava fazendo umas reformas aqui em casa, né, outras coisas também que precisavam. Mas agora, a partir dessa semana, vai ser, né, o estúdio que a gente vai começar, tá? Deu pra comprar o material, já tratei o pedreiro, já tá tudo certo, graças a Deus, né, gente, e a vocês também, não canso de agradecer vocês. E eu quero falar pra vocês, que tão começando agora, essas gurias, né, que tão começando, os gurias também, Acreditem no sonho de vocês, acreditem, acreditem. Deus dá sonhos pra gente realizar, eu sou prova viva disto, tá, gente, sou prova viva. Nunca desisti, às vezes eu ficava pensando que não iria dar certo, mas olha aí, ó, Deus me provando que na hora certa tudo iria dar certo, como eu sempre falo. Sempre no final, tudo dá certo. Hoje é domingo, eu tô aqui gravando, é domingo de manhã, porque eu tô muito feliz, tá? E é isso daí, eu quero dividir essa felicidade com vocês. Pra quem gosta de mim, pra quem me segue, pra quem tá comigo aí já há mais de um ano, tá bom? Se você assistiu até o final, muito obrigada, que Deus abençoe. E a próxima, né, o próximo vídeo, se Deus quiser, já vai ser da evolução já desse quarto, que eu quero gravar mais a evolução dele, tá bom? Pra vocês verem como é que vai ir ficando ao longo da semana, tá? E é isso daí, então. Muito obrigado, que Deus abençoe, que vocês tenham um ótimo dia. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!